Olá, pessoal, aqui é a Letícia, da Machine, e hoje eu vou bater um papo com o David, que é o responsável pela Taubaté Express, empresa de entregas que utiliza a tecnologia da Machine. Tudo bem, David? Tudo bem, Letícia, e você? Tudo tranquilo por aqui. David, hoje a gente queria conhecer principalmente um pouquinho do início da operação de vocês. Então, vamos começar do começo. Da onde surgiu a ideia de criar uma empresa de entregas? Vocês já trabalhavam com isso antes? Procuraram a Machine para a gente automatizar essa operação existente? Eram entregadores? Como que foi esse início? O início foi eu e meu pai, na realidade. Meu pai, ele tem restaurante na cidade. Então, ele está numa associação de bares e restaurantes, surgiu dentro da pandemia também. E na pandemia, uma dor foi as entregas, né? Foi uma dor geral. Porém, esse grupo de bares e restaurantes, o pessoal queria montar um aplicativo que fosse marketplace também. E não queria que fosse só entrega. Então, eles tentaram marketplace, porém não deu certo. Então, ficou essa ideia do aplicativo de entrega. Meu pai me chamou e falou, olha, filho, eu quero montar um aplicativo. E eu queria que você viesse comigo. Então, eu vim com ele, a gente está aí, já vai fazer dois anos nessa luta. E, graças a Deus, está dando muito certo. Legal. Então, o seu pai, ele já tinha um estabelecimento? Isso. Ele tem restaurante ainda hoje. Ele ainda tem esse restaurante. Beleza. E aí, então, como ele toca esse restaurante, você ficou talvez mais responsável pela parte do aplicativo? Foi isso? Exato. Na realidade, eu peguei essa parte operacional do aplicativo primeiro. Então, essa parte logística. Aí, ele cuidava do administrativo. Hoje, invertiu os papéis. Hoje, ele cuida do setor comercial. A gente tem mais uma pessoa que cuida do setor de logística. E eu fiquei no administrativo. Que entra financeiro, jurídico e tudo mais. Perfeito. E quando vocês começaram? Vocês chegaram a ir de porta em porta nesses estabelecimentos para oferecer o serviço? No começo, era só eu e dele, né? Então, a gente operava, a gente fazia entrega, a gente vendia para a empresa. A gente fazia tudo, né? O começo precisa se desdobrar, é importante colocar muita energia no projeto. Mas, assim, desde o primeiro mês, a gente já rodou no azul. Então, isso foi muito importante para a gente. Legal, bacana. E você falou aí que seu pai, ele tem um restaurante, né? Vocês decidiram atuar só nesse ramo de food ou vocês fazem outros tipos de entregas? Não. Hoje, a gente roda com todo tipo de entrega expressa. Então, a gente, lógico que a maior parte é do ramo de food, que é muito forte na cidade. Porém, a gente trabalha com farmácia, adega, lojas de roupas. Então, tudo que é entrega expressa, a gente faz hoje. Legal. E quando vocês surgiram aí, né? Foi o que você falou. Com a pandemia, veio essa dor muito grande, né? Veio uma oportunidade grande para o mercado de entregas, porque tinha essa dor do serviço. Já existiam outras empresas aí na sua cidade focadas em fazer essa parte de entregas? Vocês foram os primeiros ou um dos primeiros? Como é essa questão aí com a concorrência? Já existia. A gente tinha uma concorrência muito forte na cidade quando a gente entrou. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu cadernar bem. Hoje, se passam várias concorrentes. A concorrência é muito boa, porque faz a gente crescer. E também serve como referência para as empresas, para elas saberem o que é bom e o que não é. Então, isso fez a gente ficar mais forte no mercado. Perfeito. E aí, você disse que quando a empresa começou, era você e o seu pai. Hoje, quantos funcionários trabalham aí para Taubaté? Hoje, a gente está em sete pessoas. Sete pessoas. Legal. E em relação aos entregadores, o seu pai, ele já tinha entregadores próprios nesse estabelecimento? E eles que começaram o aplicativo? Como foi? Na realidade, ele tinha um entregador só fixo no estabelecimento. Então, continuou fixo no estabelecimento. A gente teve que trazer gente de fora mesmo. O começo foi bem rotativo, foi difícil criar engajamento com os entregadores. Até porque eles não conheciam a plataforma também. Então, no começo foi bem difícil conseguir gente engajada. Mas depois de um tempo, o pessoal começou a ganhar dinheiro e tudo mais. O pessoal que fazia renda, só uma renda extra, começou a tornar uma renda principal. Então, a gente começou a ter um público mais engajado com a gente. Perfeito. E hoje, quantos entregadores ativos vocês têm aí na matriz de Taubaté? Em Taubaté, a gente está rodando com 350 entregadores ativos. Legal. E hoje, quantos estabelecimentos vocês atendem? Empresas. A gente está em uma faixa de 200 empresas. Legal, bacana. E o que você entende aí como principal é diferencial da Taubaté Express? Por que o entregador prefere trabalhar com vocês? E por que o estabelecimento vai preferir fazer a entrega com vocês? Proximidade e suporte. A gente tem um suporte humanizado hoje. É uma central que é bem ativa. Então, ela está de prontidão o dia todo. Para tanto sanar problemas ou dúvidas com empresas, tanto com entregadores. E para as empresas, a gente tem um pós-venda muito próximo também. Então, o nosso setor comercial vai lá, entende qual é a dor do cliente, quais são os problemas. Problemas sempre vão ter. A diferença é que a gente está próximo ali para resolver isso. Então, o cliente gosta dessa atenção. Perfeito. E qual foi, assim, a maior dificuldade de vocês? Principalmente no início, né? Algo que, poxa, no início foi um grande desafio que vocês conseguiram superar. O que você acha aí que foi mais desafiador? Desafiador? Deixa eu ver. Dias de chuva. Os dias de chuva são muito desafiadores. A gente até hoje ainda está criando aí ferramentas para a gente melhorar. Já tem melhorado muito diante do que era no começo. Porém, são dias muito difíceis, né? Acredito para todas as plataformas. Porém, a gente tem criado muitos benefícios para os entregadores. A gente vem trazendo muitas parcerias. Então, tem se ficado muito mais vantajoso para eles também. Legal. Que tipo de parcerias que vocês já têm aí hoje? Hoje, a gente tem parceria com o posto de gasolina. Temos parceria com loja de moto, com faculdade. Então, ajuda bastante aí os entregadores. E vem coisa nova ainda. Perfeito. E você já tinha comentado sobre a questão de expansão, né? Hoje, vocês atuam somente em Taubaté? Vocês já estão em outras cidades? Somente em Taubaté. Hoje, a gente, partindo de Taubaté, a gente faz um tempo municipal também. Porém, a gente já está com um projeto de expansão para algumas cidades resinhas. Perfeito, perfeito. E hoje, em média, quantas entregas solicitadas vocês têm na plataforma? Solicitadas em OS? Em média, por dia, deixa eu ver aqui. Olha, mensal. Pode ser mensal? Pode, pode. Mensal, a gente está com uma média de 22 a 25 mil OS mensais. Perfeito. E, bom, era basicamente isso. A gente queria conhecer principalmente esse início aí de vocês. E, para finalizar, eu queria saber como você chegou até a Machine, né? Como que a Machine surgiu na vida de vocês? E, primeiro, conta aí para a gente como que você conheceu a Machine. A Machine surgiu para a gente através de anúncio, né? A gente começou a pesquisar plataformas, tecnologias que forneciam esse tipo de auxílio e tudo mais. Mas a Machine, disparado, assim, é uma tecnologia muito boa e dá um suporte muito bom também. Isso é um diferencial muito grande, né? Você ter uma boa ferramenta e dar um suporte atrás. Isso é um diferencial que cativou a gente. Ótimo, ouvi isso. E esse mês agora de cedembro, a Machine está completando 10 anos. Então, eu queria também aproveitar para te fazer essa pergunta, né? Você já respondeu aí, mas valeu a pena ter adquirido a plataforma da Machine. O que a plataforma da Machine significa para você e para o seu negócio hoje? Valeu muito a pena. Hoje, ele significa uma parceria. Uma parceria muito forte que a gente tem com a Machine. Não pretendemos mudar tão cedo. Então, tá ótimo, David. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E continue contando aí com a gente para o que vocês precisarem. Qualquer coisa relacionada ao produto, à expansão. A gente está aqui para vocês, tá bom? Não, por isso. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Bons negócios. Obrigado.